É um jogo de escola, sei lá o nome Olha, eu vou me transformar aqui Meu pai Gente, olha aqui, papai Olha isso Meus looks, olha que é uma engraçada Eu sou uma mandrake Aqui, papai, eu sou uma mandrake Eu não sei onde você está, cadê você? Me olha aqui, eu sou uma mandrake Afundei na areia? Vamos É você aí É esse aqui, eu? Não, você está com cabelo escuro, né? Eu tenho cabelo pretão Eu não estou vendo você aqui Eu estou aqui, papai, cadê você? Acho que você não tem um personão Papai, não é aí que eu estou Deixa eu mostrar o seu Eu estou ali, eu estou aqui Está me vendo? Você está cego, sou eu Nunca joguei o jogo Você está com cara nova Oi, papai Vamos subir aqui, ó Deixa eu diminuir aqui um pouquinho Não sei como é que você está Não, eu não vou ser mandrake Eu não vou ser mandrake Eu não vou ser mandrake Eu vou ser um bebê Aqui, ó, papai Eu sou um bebê Papai, olha aqui, eu sou minúsculinha Ah, estou vendo o seu Eu estou aqui no teto, papai O troço aqui Não está me vendo, não? Ah, está me vendo Cadê você? Ah, eu estou te vendo, papai Vamos acordar? Ah, é... Sala 3, papai, vamos Clica no teleportar Tela transportar Está vendo isso aqui, ó Tela transportou Pronto, cheguei também Ah, eu vou sentar aqui, ó Ah, já tem pessoas Senta aqui, ó Papai, você não está entendendo nada, né? Senta aqui, ó, comigo Senta Senta no azul, papai É mais bonito Ah, não, alguém sentou no azul Vai, senta, senta Senta, viu? Ai, fica aí agora Eu estou no rosa Está vendo? Eu sou pequenininha Dá para ser ficar também, ó Clica aqui, ó, se você quiser Aqui, ó Ficou pequenininho Ficou minúsculinho You will be now You will be how Are you, teacher? I'm gonna go get lunch Não estou entendendo nada O que você estava falando É, é o que está escrito na lousa Lunch? Lunch? Não, almoço Lunch é almoço Quero almoçar, então Papai, estou chorando aqui Olha a minha carinha Eu sou um bebê Os bebês choram, né? Sim Qual bebê não chora? Nenhum, né? Fica sentado, parado Tá bom, vou ficar aqui também Estou te seguindo Você é meu papaizinho Só que é bebê Quando você era bebê Você era assim Você era assim Muito alto Verdade Vamos escalar? Ah, não dá para escalar Não dá É por trás que dá É Acho que vamos Tem que ir para trás Mas não dá ir para trás Não tem nada para atravessar Tem algo de atravessar Quem está morrendo aqui, gente? É, estou ouvindo os barros Papai, vamos comer? Vamos ir na Aqui, ó Na cafeteria Bem quando eu falei Já é a cafeteria para ir Pizza Oxi, pizza Pega melancia, papai Eu não como Eu não como Quero você, papai Porque eu quero Sentar junto com você Quero você, papai Quero você, papai Quero você, papai Quero meu taco Ué, você tem que clicar No taco E você pega Não estou clicando Mas não pega Papai, estou comendo Minha melancia Aqui, ó Papai, estou comendo Minha melancia Papai, senta aqui Para você comer Eu encosto na pizza Você encosto em um taco Não pega nada Você tem que pegar direito, né? Olha aqui, ó, papai Ó Clica em qualquer coisa Olha, clica Ouviu? Entendeu? Hum Entendeu? Papai, sinta aqui, papai Não deu certo Não sinto Sinta aqui, papai Sinta aqui, sinta aqui Sinta aqui Pera aí, papai A sua tela o tempo todo Papai Sinta aqui, filho Papai, sinta Sinta aqui Não Não Vou sentar aí, então Ah, tem uma minha Bem perto da gente Vamos sentar aqui, ó, papai Sinta, filho Fica pertinho de mim Isso, está pertinho de mim Olha a minha melancia, papai Você quer um pedaço? Não Quero comer esse taco Você não gosta de melancia? Como é que faz ele comer? Você clica na tela Ele vai comendo Você já comeu taco na vida real? Já É bom? É, né? Mas é muito picante E você... Você já está nascido Quando eu comi na primeira Ou na segunda vez Olha, todo mundo já se mandou Ah, mas não é Tem um menino pelado aqui Nas costas Será que ele é mandrake Sem tatuagem? O que é isso aqui? Enfermeira Ai, sai fora Chovei É, com o Obux Sem o Obux Vamos Negócio 6 aqui Papai, cadê você? Cadê tu? Ai, tem que entrar Numa tela Olha, tem que entrar Na frente Mentir, meu 6 Eu sou vocês Eu sou vocês, filho Senta, papai Senta em algum lugarzinho Eu preciso mesmo Que o meu Senta em algum lugar, filho Olha, eu fui entrar Entrando na minha frente Eu vou ficar com o Mandrake Pelado nas costas Fica com ele Não, cadê tu? Cadê tu? Porque eu vou sentar com você Aqui na cadeirinha Que cadeira? Hum, uma azul Ah, mas uma minha Já sentou, papai É verde Ai, peraí Não Isso Nossa, você sentou na frente dela? Sai, filha Dá pra comer aqui, papai É, pode comer aqui Dá com a pizza Dá com a pizza Come escondido Pra ninguém te banir Pode comer na sala Verdade Ah, que gostoso Eu queria que a minha escola Fosse assim Poderia abrir meu lanche E comer lá É, meu Não pode Não pode nem pegar um arrozinho Nem um feijãozinho Nem pelo menos Um pitiquinho De alguma coisinha Nem um grãozinho O quê? Não quero Esse grão da hoje Quero atualizar Que esse cara é Hum, não Pra voltar Que aqui só tem torno Esse tamanho do bebê Deixa, papai Fica pequeno mesmo Ah, não dá Eu tô pequena Eu tô pequena E daí? Eu vou sentar aí, filho? Eu vou ser professor Professor chefe Pra pai Pra pai Ah, não Não pode Tem que pagar Ah, tem que ter Robux Robux Vamos, pessoal Você é professor Tá aparecendo pra mim É, vamos aprender A lição da pizza hoje O quê? Ah, não Eu não quero pizza Eu só gosto De melancia Aqui no jogo Vamos Não quero pizza Vamos na educação física Cadê você? Cadê você? Olha lá Vamos, pessoal Oh, meu Deus do céu Vamos lá, pessoal Vamos comer pizza Na verdade Vamos comer Fazendo educação física Vamos correr E comer pizza Vamos Vamos comer melancia também Tá O Luíno pula tão alto Que ele pula Papai, dieta Professor Eric Nieto Oi É Aqui também tá aberto Pra comer melancia Ou só pizza? É, pode comer O que quiser aqui Eba Vou comer aqui na educação física Me dá essa bola, fios Tá tudo liberado Vamos Eba A gente pode fazer o que quiser A gente pode sair da aula A hora que a gente quiser Pode brincar no parquinho Pode brincar na educação física Pode ir no lanche Pode ir nas outras É Nas outras aulas Não precisa ser a correta Ah, que demais Viu essa escola, né? É Essa escola aqui Pode fazer tudo o que quiser, né? Uhum E tem que dar uma Um xabalaba Que não Xabalaba Uma xingada Uhum Fala assim É pra parar de comer É pra parar de comer Sai pra comer na cafeteria Não é pra comer Ah, que nem na educação física Só no recreio que pode comer Né? Uhum Onde você tá? Edwinieto Professor Edwinieto Nossa Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Ahm Oi, papai Quer dizer... O que é aquele pizza? Quer melancia? Você tá roida, né? Quer melancia? Quer melancia? Quer melancia? Não dá Não dá Se eu não fechasse uma caneta pro celular Aí ele tá... Não, não Ele não tá indo, não É que só um dedo é muito grande Peraí, o seu filho não entra aqui Ué? Sim, mano Sim, mano Não dá... Não dá pra clicar aqui Papai Tem que conectar Ah... Putz... Ah Olha Ó, ó, ó Pelo amor de Deus Qual é o código de eu? Senão você pode adotar Ah, você é um estudante Epa! Agora você é grandão Voltei? Sim Papai, vamos dormir nos berços aqui Vamos lá Mesmo que você não é um bebê Ah... Papai Sinta ali No berço azul Cadê do seu lado? Cadê do seu lado? Cadê do seu lado? Cadê do seu lado? Então no berço azul também Ah! Nossa Cadê sua pizza? Cadê seu taco? Cara, não tem mais nada não Ah, sumiu Que pena Quantos minutos já deu? 11 Ah, não Ah, não Não, sério Só mais três Chega de berço Ah, que? Não Agora Tudo é permitido nessa escola Olha que papai que eu vou escrever aqui no... No... Aqui Aqui ó papai Papai Aqui ó papai Fica olhando Pro... Pro troço aqui Vai Vitoriano Ah... Pronto Tem que olhar pro quadro Ah... Eu escrevi... Ah, quem que escreveu isso aí? Eu Nossa O que? Não escreve as coisas Só você clicar aqui no... Negócio Ah... 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 Você não gosta de desenhar? Vamos lá Você não gosta de desenhar papai? Eu sou muito bom nisso Odeia? Não Porque eu desenho, tá? Porque eu desenho Quatro vezes dois igual a oito, vamos? Não é pra falar a resposta Entendeu? Eu tô aqui na aula dois Cadê tu? Tô aqui também Tá na aula dois? Tô subindo Cadê você? Tô subindo nas bagaças de pinho Oxe! Não vou te fazer isso Ah... Pode já Isso é proibido Isso é proibido Eu vou te banir Eu vou tirar essa amizade Tô brincando Tô pintando Nunca vou tirar essa amizade do Oblox Hum... Vamos desenhar Escolhe uma cor aqui papai Pra você poder desenhar, riscar tudo aqui Vamos riscar, vamos riscar, vamos riscar, vamos riscar Vamos riscar, vamos riscar, vamos riscar Vamos riscar, vamos riscar nos desenhos Se você clicar aqui Peraí papai Não é, não é nele Não é, é aqui no celular Não, é aqui no celular Não, eu já selecionei Você riscou em qualquer uma Aí você clica suinho, ó Ele vai clicar o bão Viu? Só funciona no teu dedo, né? Que coisa É porque o meu dedo, ele é menorzinho Ele é menorzinho meu dedo Nossa, tem algo meio azul aqui Vou sujar de cinza Peraí, deixa eu colocar mais Chega esse desenho Verdade, vamos pra... Vamos comer taco Vamos comer taco, papai Vamos comer taco Olha o seu tamanho, menino Papai, eu nem sei gosto de taco Porque que eu comprei um taco no jogo Já deu três minutos Já, né? Não, não É isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado O vlog é bacaninha Até Tchau